Estrutura sendo utilizada para samambaia de metal, posso utilizá-la também para plantio de orquídeas? Claro que pode! Fique aí que eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer isso hoje. Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com Gigo. Pessoal, olha que beleza essa estrutura. O que tinha aqui dentro? Uma samambaia. A samambaia morreu, deu um problema de fungo, então eu tive que me desfazer dela, ela estava muito doente, não tinha condições. Tirei toda a estrutura que estava aqui dentro e o material e a estrutura de ferro ficou. Vou jogar fora? Não, não joga fora. Vamos reaproveitar essa estrutura e vamos colocar aqui dentro uma orquídea. Qual orquídea você vai colocar aí dentro, William? Vou colocar aqui a orquídea sapatinho, olha que bonita. Essa muda minha aqui, gente, ela tem uma característica. Ela ficou muito tempo sem dar a floração, tá bom? Então eu tirei ela do vaso, na verdade eram duas orquídeas, se você já assistiu aí... Opa, caiu até uma flor em folhinha aqui. Ela estava com uma outra orquídea sapatinho. A outra eu coloquei ela na pedra de tapeucanga e essa aqui eu vou colocar nessa estrutura que está aqui dentro, essa muda, tá bom? Uma orquídea muito sensível, gosta bastante de umidade, principalmente o ambiente onde ela está. Então eu vou me preocupar com relação a essa distribuição. Um detalhe importante aqui, gente, é que ela tem bastante raiz, essas raízes não estão mortas, estão no processo de desenvolvimento. Está parecendo aqui que tem uma coisa coberta, mas era o esfagno no qual ela estava, tá? Então eu vou reaproveitar e vamos replantar ela novamente, tá bom? Deixar ela aqui no cantinho. Com ela não preciso fazer nada, eu preciso é preparar essa estrutura. Como que você vai fazer, William, para fechar a grade? Vou colocar lá dentro, placas, olha aqui, das bolachas. Lembra que eu falei para você que a bolacha, aquilo que fica em volta, ela vai soltando? Não joguei fora. Olha ela aqui, ela vai entender que isso aqui é como se fosse um tronco de madeira, tá bom? Então eu vou colocar isso aqui no fundo e eu vou usar isso aqui como base para a sua estruturação. É como se fosse toda a estrutura do vaso, olha aí, ó. Então eu vou reaproveitar, ela vai entender isso aqui como se fosse um tronco de madeira. Vou colocar, inclusive, a parte da casca para frente, tá? Olha aí, ó. Vários pedaços, não jogo fora. Não jogo fora. Reaproveita. Olha aí que legal. Então eu vou fazer aqui para ela, tipo uma cama, para ela poder se estruturar. Deixa eu te mostrar aqui como é que ficou na outra câmera, para você poder ver, olha aí, tá? Então tem uma base para ela poder se estruturar, tá bom? Agora o que que eu vou fazer? Vou jogar aqui dentro um pouquinho do nosso mix, que eu já ensinei aí no nosso canal como fazer. Acho que, inclusive, eu tinha até um pouco de um outro saquinho aqui. Vou reaproveitar. Tá vendo? Então a base ali, das cascas, o que que ela vai fazer? Ela vai servir para mim como estrutura para o desenvolvimento da orquídea. Ó, agora eu vou vim cá, ó, e vou ajeitar ela aqui. Olha aí que legal. Né? E agora ela vai se desenvolver. Só que se eu deixar só desse jeito, ela não vai gostar muito. Por quê? Porque ela gosta de ambiente onde tem um pouco de umidade, tá bom? Quem vai trazer essa umidade para mim? O esfagno, que eu já deixei na água. De ontem para hoje, para ajudar aqui, para mim. Na hora de estruturar, ó. Então vou cobrindo aqui as raízes. Então, toda vez que eu molhar, o que que vai acontecer? Ela vai deixar um pouquinho o ambiente úmido aqui para o sapatinho. Tá bom? Olha aí, ó. William, por que você está trocando de vaso? Porque ela ficou três anos no outro vaso e não desenvolveu. Tá bom? Então agora o que que eu vou fazer? Além de fazer o replantio num vaso novo, eu também vou mudá-la de lugar. Tá? Eu já falei para vocês. Muitas orquídeas, às vezes, não gostam do local onde você coloca, porque é a maneira como ela pega o sol, é a maneira como ela está recebendo água, é os vizinhos. Já falei isso para você. Até o vizinho pode influenciar aí no processo de desenvolvimento dela. Tá bom? Só que só assim, do jeito que ela está, ela está muito solta. Então eu vou precisar passar aqui um pouquinho do arame. Só que quando passar o arame, faz aquele detalhe que eu te falei. Não faz o contorno e torce, tá? Não faça isso. Você já viu isso nos outros vídeos? Você não viu isso nos outros vídeos? Não acredito. Então você não está inscrito no canal? Então já corre lá, já aperta o sininho. Não esqueça de também de dar o like aí para nós, hein? Olha lá! O like é um ato de amor. Tá bom? Por sinal, o YouTube tem cobrado bastante aí a presença desse like. do pessoal que assiste, tá bom? Sempre conferindo aí se realmente você continua inscrito, tá? Porque o Instagram está... O Facebook está... O Facebook... O YouTube está excluindo aí... As pessoas que não têm hábito de assistir os vídeos, tá? Pronto. Passei aqui o arame. Vou passar aqui mais um pouquinho. Ela vai ficar bem estruturada, gente. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ela vai enraizando e ela vai se afixar ali naquele tronco. Esses troncos que eu coloquei, tá bom? E aí, automaticamente, ela vai se desenvolvendo. Olha aqui. Aqui ela já está com dois pendõezinhos. Ó. Vou mostrar para você na outra câmera. Como eu não amarro, eu não torço. Tá? Olha aí, ó. Ela só passou em volta. Tá? Por quê? Porque se você estrangular a orquídea, o que vai acontecer? Ela, com o passar do tempo, aquele ducto ali, ó, onde ela leva os nutrientes, eles morrem. Tá bom? Então, não faz isso, não. Aqui, ó. Vamos passar aqui o arame. Vamos ver como é que ficou. Ela vai crescer, vai se desenvolver. Ah! Ficou até bonito, né, gente? Olha. Ficou muito parecido com uma estrutura parecendo uma vanda. Olha aí como é que ela ficou, ó. Ficou muito parecido com vanda. Apesar que não tem nada a ver, né? Mas, aí, ó. Ela vai se desenvolver. Vai, provavelmente, dar uma floração esse ano, tá? Por quê? Porque eu não cortei raiz, eu não fiz nada. Eu só tirei ela do vaso e replantei ela num vaso novo. Ficou ou não ficou bonito? Merece ou não merece um like aí? Ah! Não é possível, gente. Nem um like, né? Aí, ó. Põe um pouquinho mais pra cá, pra ela ficar bem. Aí. Ficou muito bonito. É ou não é? Coloque aí nos comentários se você tá gostando, se você tem alguma dúvida. Vou colocar aqui a plaquinha, que ficou bem molhado por causa do esfagno, tá? Vou colocar aqui a plaquinha, pra que eu lembre quando foi que foi feita o processo... Deixa eu ver se dá pra passar ela aqui, no buraquinho. Deu? Não, não ficou legal. Depois eu prendo. Coloque aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? A orquídea sapatinho gosta de ficar jogada assim mesmo, é normal. Só quando o pendão dela vai abrir pra dar floração é que ela enverga, tá? É normal pro desenvolvimento dela, tá? É isso, gente. Espero que você esteja gostando. Não deixe de se inscrever, de apertar o sininho, né? De dar o like aí pra nós. Olha lá, hein? Não esquece do like, tá bom? Não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Toda vez que floresce, eu sempre mostro, tá bom? Pra você ver que realmente tá dando certo. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.